Gente, esse também é de Mandela. Ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou por sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amargar. É esse, porra. A mudança que a gente quer ver, precisa começar por nós, MVB. MVB, babado.